Renata, bom dia, minha querida amiga. Tudo bem? Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Panorama. Tudo bem, graças a Deus. Doutor Renata, nós estamos na semana retrasada, começamos a falar sobre os cosméticos, tratamento à base da pele agora no tempo e veio à tona o assunto das oliveiras. E você preparou um material para falarmos sobre os cosméticos à base da oliveira, que é o que faz o azeite, que na nossa culinária já é conhecido. E nós até comentamos que algumas pessoas passam azeite na pele, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Esse é um tema que eu achei bem legal para a gente discutir aqui. Agora, só por curiosidade, eu joguei no Google, e quando eu joguei folha de oliveira em inglês, vieram 10 milhões e 700 mil referências. Louco! E você estudou todas. Também nem tanto. E aí é o seguinte, é um tema muito discutido e estudado no mundo todo, essas propriedades da oliveira, mesmo por ser essa questão de ser uma árvore milenar. O que existe, que eu achei muito interessante, por poder estudar isso aí a fundo, é essa capacidade da indústria cosmética de extrair o que a folha e o fruto também da oliveira tem de melhor, extrair essas moléculas para se colocar em cosméticos. Isso envolve uma tecnologia gigantesca, equipamentos de altíssima tecnologia para se fazer isso. Muitos desses cientistas estudando o dia inteiro esse tipo de coisa para extrair essas moléculas, e isso é vendido facilmente no Brasil. Em qualquer farmácia de manipulação, basta a gente pedir isso, o dono da farmácia pede para o fornecedor, e facilmente a gente consegue veicular isso em cremes hoje em dia. Agora, isso já é estudado, isso já tem comprovação científica, ou isso vem daquela sabedoria milenar? Não, não. Na verdade, veio dessa cultura milenar, mas hoje em dia já é muito estudado, inclusive com a utilização de equipamentos, por exemplo, numa empresa italiana, eles pegam esses ativos que vêm da folha da oliveira, analisam um microscópio de altíssima tecnologia, que é o microscópio de luz polarizada, e conseguem ver até estrutura molecular com detalhes, e estabelecer exatamente o que tem, não é mais empírico, vamos dizer assim. Aliás, você esteve na Itália estudando esse assunto, né? Sim, por isso até que eu sou apaixonada nessa questão da oliveira, por quê? Depois de um mês estudando a fundo as propriedades cosméticas lá na Itália, a gente vê como os italianos e os europeus, eles valorizam essa folha, por saber a riqueza mesmo dela como cosmético e como antioxidante também. Pois é, mas a gente tem aqui na cultura que da folha da oliveira, aliás, da árvore oliveira, a gente só extrai o azeite, mas tem outras coisas também, né? Sim, a própria folha da oliveira, o azeite extraído da fruta, né? Sim. Mas a folha da oliveira, por exemplo, é um excelente, por sinal, o que eu joguei no Google, que deu 10 milhões de referências, foi a folha da oliveira, Olive Leaf. E a gente consegue, por exemplo, fazer chás, o que vocês estavam conversando aqui na entrevista anterior, dá para veicular ele em cápsula e tomar a folha de oliveira em cápsula, para quem não gosta de ficar fazendo chá, tudo isso, e você toma todas essas propriedades cosméticas, medicinais, da oliveira em forma de cápsula. Através da folha? Através da folha, dentro da cápsula. Olha, que interessante, hein? Agora, como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a isso, mas sem passar por uma consulta médica? Tem jeito isso? Então, devido ao adiantado da hora, eu vou só dar uma dica que eu acho muito legal, se eu tivesse que resumir uma das melhores coisas que eu acho que eu aprendi na Itália, foi um ativo cosmético chamado Eurol-BT. Eles conseguem, os italianos nessa indústria em Milão, o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram extrair uma molécula, que é esse Eurol, eles colocaram com o nome da indústria, né? De Eurol-BT, eles conseguiram extrair um ativo que é 12 vezes mais potente do que o azeite de oliva. Por quê? Eles isolaram aquela molécula que é a oleuropeína. E aí, você tomando, por exemplo, uma colher de chá, vamos dizer, desse Eurol-BT, é como se você estivesse tomando 12 do azeite de oliva. Ele é muito rico em antioxidantes. Então, se eu tiver que dar uma dica, vamos dizer assim, mais prática, todo paciente pode chegar na farmácia de manipulação e falar, ah, eu vim comprar o Eurol-BT, por exemplo. Eurol-BT. Eurol-BT. E aí, ele com certeza vai estar tomando um excelente antioxidante e o que serve como um tratamento de uma série de coisas, como um tratamento e mais como prevenção de uma série de coisas. É claro que a gente tem que ter bom senso, óbvio, uma pneumonia, uma doença mais importante, tem que ser tratada com a medicina tradicional, lógico. Isso é um tipo de tratamento anti-envelhecimento e um tratamento de manutenção, vamos dizer assim. Eurol-BT. Eurol-BT, isso mesmo. Então, pode chegar na farmácia de manipulação, na Sempre Viva, mais ou menos. Por exemplo, eu falei que eu quero Eurol-BT, pronto. Exatamente. Não precisa de receita médica. Não, não, porque ele é um ativo que tem um perfil ligado à parte de alimentação. Ele não é um medicamento, vamos dizer assim, com ações terapêuticas ligadas a medicamento. Então, é como se fosse um fitoterápico, vamos dizer assim. Entra mais ou menos na mesma classificação. Muito legal. Doutora Renata, quem quiser mais informações a respeito, como pode fazer contato? Renata, arroba, clínicaartenata.com.br, diretamente comigo, ou na secretaria, atendimento, arroba, clínicaartenata.com.br. Aliás, está bombando lá, né, que eu estou sabendo. Graças a Deus. Até as madrugadas. Até as madrugadas. Doutora Renata, muito obrigado por mais essa. Eu que agradeço, Otávio. Eu que agradeço, ouvintes da Panorama. Doutora Renata.